Então falam pro meu canal também com vocês, começando mais um canal do vídeo que estão Mais um vídeo que eu tinha pra vocês E é isso meu povo, hoje eu venho com o desafio aí Eu não sei qual é o nome desse challenge aí novo aí Mas eu vim aqui pra fazer, depois eu volto no título do vídeo aí Vai tá aí no título o nome do challenge Mas eu tô vindo aqui com esse vídeo aqui pra vocês Com o meu primo hoje O primo Guilherme vai vir aqui caralho comigo aqui Eu vou falar com vocês sobre a infância da gente aí As perguntas da infância Sete perguntinhas rapidinho Só pra se divertir mesmo nessa quarentena Então você que gosta desse vídeo, já compartilha pra gerar Comenta muito se você quer mais vídeo aqui com ele E com a galera aqui E vamos fazer agora, sem muita enrolação Cola a vinheta aí papai Primeira pergunta, quem é mais chato? Segunda pergunta Quem vai casar primeiro? Terceira pergunta Bagunçou mais na infância? Tá demorando não Quarta pergunta Quem mais apanhou na infância? Quinta pergunta Quem já teve pior na escola? Sexta pergunta Quem é mais estudioso? Sétima pergunta Quem é o melhor jogador de bola? Rapaz, antes que você reclama Esse vídeo foi gravado em cima da hora Então foi tudo em cima da hora Então não reclama de cama, de nada Nem de rosto Que ficou pouco molado Pelo amor de Deus Foi gravado em cima E aí meu povo Foi isso aqui Tô cuspindo o trigo ainda Mas é isso meu povo Você gostou aqui desse vídeo Compartilha pra geral Você tá sabendo que ia aparecer Se não ia aparecer E é isso meu povo Compartilha aí Comenta muito São esse desafio aí pra vocês Pai um Meio atrapalhado Mas foi isso aí meu povo É isso aí Curte, comente Compartilha pra geral É isso